Que bonito é! Olá, hoje é quinta-feira, dia do PPT. Eu vou recordar a minha primeira viagem para o Maracanã. Meu primeiro trabalho no Maracanã, dia 14 de outubro de 2014. Aproveito para mandar um grande abraço a Samara Gomes, competente repórter, que esteve comigo nesta jornada esportiva. Bem, aqui em São Paulo, já no aeroporto, eu procurei registrar tudo o que tinha direito. Eu, a caminho do avião, cheguei a sair fora da área de segurança, com segurança orientando com onde eu tinha que andar. E, na entrada do avião, a Samara Gomes estava filmando e eu esperei que todos os passageiros entrassem no avião, né? Para que eu entrasse por último e que subisse a escada e lá em cima que eu desse um sinal, né? Como se estivesse me despedindo aqui de São Paulo. Quando eu entrei no avião, tirei foto também com a aeromoça e os outros passageiros ficavam olhando, né? Quem é esse camarada aí, hein? Mas que cara folgado, né? Pois é, registrando tudo o que podia nessa viagem para o Rio de Janeiro, no primeiro trabalho para o Maracanã. Chegamos lá no Maracanã, continuamos a registrar tudo. Foi realmente emocionante. O jogo era Flamengo e América de Natal. América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. E realmente foi uma emoção muito grande ver aquele Maracanã lotado. A torcida do Flamengo, que era a grande maioria, fazendo a festa. Realmente foi um momento muito marcante. E fica a minha recordação, o meu TBT, nesta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Grande abraço! Até a próxima!